Por favor, meu Deus do Sandbag. O doutor elefante usa um espelho pequeno para examinar um espelho pequeno. Acabou. Que dentes est... Agora pode me dar a pepida rosinha, por favor? Claro. Trolei! Tem que cuspir. O que é isso? Dinossauce. Ah, muito prazer, senhor dinossauce. Não é um dinossauce de verdade. Ele é de verdade. Eu não tô nem aí. Para! Agora pode me mostrar os dentes? Não. George, tem que abrir a boca. Eu não tô nem aí. Assim. Pronto. Os seus dentes são muito... São tão... Quanto os meus, doutor elefante. Não. Eu sou uma vaca. George, não esquece da bebida rosa. Espere. Mas o que é isso? O que foi, doutor elefante? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. Eu tô lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Depois eu ouvi... Oh, então é triste peixinha que não quer comer. Não. Gold, gold. Ela não comeu em casa. Ah, papai pig. O que é isso? Nós temos um pequeno problema. É que... Ah, papai pig. Fala o que você quer de uma vez. Eu sou o Goku. Nós temos um pequeno problema. É que... Nós temos... Problema social que deve ser resolvido. Agora, onde está minha cabeça? Eu não sei. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Você vai. Eu mando em você. O George não gosta de... Descoito! Não tem ninguém. Não tem ninguém. Como não tem ninguém? Aqui estão os amigos do papai pig. Senhor touro. Senhor touro. Senhor touro. E o senhor touro. Olá, papai pig. É o quê? Papai pig vai sair para a Jorginho. Meu time está de branco. Eu preciso de uma camisa rosa. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu poderia comer cenouras o dia todo. Mas é melhor eu ir comer cenouras o dia todo. Squeak, 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 squeak. Eu sou o Gataxi. Oi, Cuei.